Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, agora eu não vou falar de campeonato nenhum em curso. Eu vou dar uma explicação e vou fazer outros vídeos com esses objetivos, um objetivo mais teórico, um objetivo mais tático, porque eu estou percebendo que algumas vezes eu falo algumas coisas, ou as pessoas não querem entender, ou não sabem interpretar o que eu estou falando, ou eu não estou interpretando, ou eu não estou falando direito, não estou conseguindo me expressar direito, não estou conseguindo fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando, ou simplesmente a pessoa tem má vontade e não gosta de escutar a verdade. Então eu vou fazer alguns vídeos, além dos jogos, para explicar algumas coisas do meu ponto de vista. Esse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre tática, e uma tática específica. O famoso ferrolho suíço. Você não sabe o que é ferrolho suíço? É a tal da retranca, o retranqueiro, que tem muito time aqui no Brasil que o treinador é adepto deste esquema, ferrolho suíço. Não sabe porquê? Eu vou explicar. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512. Que está aqui na descrição. No nosso WhatsApp é dividido por times. Então tem grupo de todos os times. Então você diz o seu nome, o time que você torce, que eu vou colocar você no grupo específico do seu time. E lá no grupo do WhatsApp tem sorteios de brindes. Se você quiser ter vantagem nos sorteios, aqui embaixo tem o negocinho escrito seja membro. Você se torna membro, que você vai ter vantagens nesses sorteios. Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho rapidamente do que é o ferrolho suíço. O que foi, aqui no Brasil tem muito, fora do país também tem muitos times que aplicam esse tipo de esquema. A Juventus da Itália chegou à final da Champions jogando nesse início de tática que até então não tinha, até então não tinha essa tática. Quem fez educação física, faculdade de educação física, quando falou de futebol, tinha umas táticas meio loucas, né? É. 0-0-8, 1-1-8. Tinha umas táticas completamente malucas. Mas também sabe quem fez educação física que, em 1934, na Copa do Mundo, a Suíça revolucionou o futebol. Se eu não tiver enganado, um treinador, acho que era da Áustria. É a Austrália? Não, não é a Austrália, é da Áustria. Ele, no seu país, já tinha ganho vários campeonatos jogando dessa forma. E foi convidado para a seleção da Suíça. Na Copa do Mundo ele fez esse esquema, que ficou conhecido como ferrolho suíço. Porque ele jogava atrás da linha do meio de campo. Ele dava o campo todo para o adversário, jogava atrás da linha do meio de campo. Ele jogava mais ou menos no 3-5-2. Mas não necessariamente para você fazer uma retranca, você tem que estar no 3-5-2. Você pode jogar numa retranca no 4-4-2. No 4-5-1. Jogar numa retranca até no 4-3-3. Você pode jogar o esquema que você quiser. Mas você tem que jogar atrás. Jogou atrás, você está atrás. E qual é o princípio do ferrolho suíço? Que é um esquema que muitos usam. A Juventus usou o Atlético de Madrid. Na atualidade é o que mais usa esse tipo de esquema de priorizar o sistema defensivo. Só que esse ferrolho suíço e essa retranca que se aplica, ela tem dois pontos principais. Primeiro, primeiro, é jogar todo atrás da linha da bola e dar campo para o adversário. E segundo, aproveitar o espaço que o adversário te deu ao entrar dentro do seu campo para você recuperar a bola, sair rápido no contra-ataque e fazer o gol. Então, veja uma coisa. A retranca, o ferrolho suíço, é um esquema que visa atrair o adversário para o seu campo, dificultar o time adversário de jogar, recuperar a bola e sair rápido para fazer gol. A retranca não é um esquema que você entra para perder de pouco ou entrar com o objetivo simplesmente de não perder. O esquema ferrolho suíço, famoso suíço que foi criado lá em 1930, 1934, por aí, também tinha como prioridade recuperar a bola e fazer o gol. Então, se defendia muito bem, jogava atrás da linha da bola, dificultava para o adversário trabalhar essa bola, mas tinha como objetivo roubar a bola e fazer gol. Bom, por que eu estou explicando isso? Por que aqui no Brasil tem alguns esquemas que não são retranca? Por que que não são retranca? Por que tem alguns times aqui no Brasil que algumas vezes, algumas vezes, eles jogam de uma forma de todo atrás da linha da bola, todo mundo atrás, porém, quase nunca ele sai para contra-atacar para fazer o gol. O objetivo não é fazer o gol. O objetivo é simplesmente não tomar gol. É dificultar o jogo do adversário. Vou falar de novo. O ferrolho suíço, o objetivo era dificultar o jogo do adversário, roubar a bola, sair rápido no contra-ataque e fazer o gol. se você joga todo atrás da linha da bola, dificulta o jogo do adversário. Porém, a hora que você recupera a bola, você não sai para o contra-ataque, isso não é retranca. Isso é um esquema covarde, é outro esquema. Deve ter um outro nome. Eu dou o nome de tática covarde. ou anti-jogo. Anti-jogo. Porque o objetivo do futebol é fazer gol. Lógico. Se você está numa disputa que o empate é bom para você, é outros 500. Tá? Se o empate é bom para você, outros 500. Se você está num campeonato onde se você perder de um a zero só, você é campeão, é outros 500. É outros 500. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, mesmo você perdendo de pouco vai ser campeão, você precisando do empate, você vai ser campeão, mesmo nesses esquemas, se você só se defender e não contra-atacar, não é o ferrolho suíço. Não é o esquema considerado de retranca. Não é um esquema que diz um esquema reativo, como dizem hoje. O que que é um esquema reativo que todo mundo diz hoje? Se defende, puxa o adversário para cima e depois sai no contra-ataque para fazer o gol. Quando você faz um esquema onde o seu time só se defende e não sai para fazer o gol, isso não é o ferrolho suíço, isso não é o esquema tático de retranca, isso não é um esquema reativo. Isso é um esquema covarde que entrou só para anular o jogo do outro. Mesmo que o empate te favoreça, não vai deixar de ser covarde. Ah, Magalhães, eu usei esse esquema covarde, mas fui campeão. Beleza, parabéns, mas o esquema é covarde, porque a prioridade é o gol. Eu quero que vocês me entendam isso. Você pode usar o esquema covarde. Olha só, eu vou hoje, ou o antijogo, sei lá, é que de repente a palavra covarde fica muito pesada, algumas torcidas não entendem. Então pode ser o antijogo. Antijogo, igual teve alguns treinadores que falaram, ah, o gol é um mero acaso. Tem treinador que pensa assim que o gol é um mero acaso, não é. O gol é o ponto fundamental do futebol. Gol é o ponto fundamental do futebol. O tanto que na Suíça, na Copa da Suíça, a Suíça meteu 4x2 na Alemanha, jogando assim. Fez 4, tomou 2, mas fez 4 gols na Alemanha. Ela não foi campeã, ela perdeu não sei se foi para a Alemanha, não, não sei se foi para a Holanda. Ela perdeu um jogo, ela não foi campeã da Copa, mas ela ganhou a Alemanha de 4x2. Ela foi a sensação da Copa com esse esquema. E esse esquema se espalhou pelo mundo e é conhecido como ferrou do Suíço. Mas, vou falar de novo, esse esquema tinha como intenção também o gol. Não era só evitar do time adversário jogar. Quando você entra com esquema só para evitar do adversário jogar e você abdica de atacar, abdica de contra-atacar, para mim, não é retranca, é um esquema covarde. Porque você não está querendo jogar bola, você está querendo evitar que se tenha um jogo de futebol. Você pode ser campeão com isso, eu vou te dar parabéns. Mas o esquema, ah, Magalhães, mas aí o esquema foi o esquema que a gente encontrou para ser campeão. Beleza. Agora você tem que admitir que é um esquema covarde, você abdicou do ataque, você abdicou do principal que é o gol. Ah, o que vale é o título. Eu também penso assim. O que vale é o título. Porque final é diferente. Final. teve um amigo que falou o seguinte, final não se ganha, final se conquista. Eu também concordo, se o seu time chegou à final, não interessa qual é a tática. O negócio é ser campeão. Porque se você chegou à final, porque você é bom, ninguém vai chegar na final na cagada. Chegou porque é bom. Beleza? Mas se na final, se na final, você jogar 50% para cada um não tem vantagem para ninguém, você joga o tempo inteiro só para anular o seu adversário e você não ataca, isso é jogo de futebol? Você pode dar o nome que quiser. Eu digo que é covardia, é uma tática covarde. Existe no futebol, existe no futebol, mas não é retranca. é alguma coisa atrás da retranca. É alguma coisa atrás da retranca. Eu estou explicando isso porque está tendo um bate-boca muito grande de uma análise que eu fiz e de um comentário que eu fiz sobre determinado time que eu não tiro. Esse time, que eu não vou citar aqui o nome, não interessa, veem os meus vídeos aí que vocês vão saber, ele aplicou a tática covarde. Não foi a retranca, não foi o ferrolho suíço que esse time aplicou num determinado jogo. Não foi. Foi um esquema covarde. Acabou fazendo um gol, encontrou um gol, mas o goleiro adversário quase não tocou na bola. Não teve quase chute a gol nenhum. um. Então, meus amigos, para você entender o meu pensamento, quando eu falar que o esquema, tá, é um esquema covarde, é um antijogo, é isso. Porque o time jogou o tempo inteiro atrás e não quis atacar. O time só jogou para não perder e para anular o esquema do adversário. E isso não é o esquema de retranca. Isso não é o esquema ferrolho suíço. Porque a retranca, ferrolho suíço, como é conhecido, o jogo da, da, o jogo reativo, todos esses que eu falei, com exceção do covarde, quer o gol, mira fazer o gol. O esquema covarde, não. Ele só quer se defender sem fazer gol. Mas é um esquema. Para determinados jogos, vai valer a pena. Imagina, você está em pontos corridos, você está três pontos na frente do seu adversário e você está com três gols de saldo na frente. Mesmo que você perca, mas não tome três gols, você vai ser campeão. Beleza. Mas o esquema é covarde. Mas funcionou e você foi campeão. Parabéns. Mas o esquema continua a ser covarde. Não é porque você foi campeão jogando dessa maneira que o esquema não foi covarde. O esquema foi covarde porque você não quis procurar o gol. Ah, porque não precisava. Tudo bem que não precisava, mas o esquema não é retranca, não é o ferrolho, é o covarde. Eu estou explicando porque tem diferença. Tem diferença. Vai no Google, pesquisa o que é o ferrolho suíço. Você vai ver lá que o ferrolho suíço, o objetivo é sair no contra-ataque e fazer o gol. Se você não sai no contra-ataque e você só se defende, você não está aplicando ferrolho suíço, você está fazendo outra coisa que não é essa tática de retranca. Você está me indicando do principal objetivo do futebol, que é o gol. Mas concordo, final, não precisa jogar bonito, final tem que ganhar e ser campeão. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Para você ser campeão, interessa a tática. Agora, existem táticas ofensivas, existem táticas meio a meio, existem táticas retranqueiras. mas todas têm que procurar uma maneira de fazer o gol. Quando você não procura nunca, você só quer se defender, já entra só para se defender, para não fazer gol, não é nenhuma dessas três táticas. Beleza? É porque eu tenho certeza que no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, eu vou acabar falando muito dessa tática antijogo ou de tática covarde, que eu estou usando essa expressão, de repente eu até encontro uma outra expressão para usar. Mas só para relembrar, retranca a suíça, que é conhecida, que se aplica aqui no Brasil também a alguns times, o objetivo era atrair o adversário e fazer gol no contra-ataque. se você só se defende e não quer contra-atacar, não quer fazer gol, não é retranca, é covardia. Entendo os objetivos, mas é uma tática covarde. Beleza? Não quer acreditar em mim? Não precisa, pesquisa no Google. Um grande abraço a todos, valeu, tamo junto, tchau.